Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni Lima e hoje eu vou falar com quem gosta de café. Você já ouviu falar sobre o café Jacu? Hoje vamos mergulhar no mundo deste café exótico e caro, comparável ao mundialmente famoso café Gessa. Mas por que o café Jacu é tão caro? A resposta é surpreendente, é produzido por um pássaro chamado Jacu. Isso mesmo, um pássaro. Eu tenho certeza que você já ficou um pouco confuso, mas vamos conhecer melhor esse personagem. O Jacu é uma árvore originária do Brasil, mais especificamente da Mata Atlântica. O Jacu é um frugívero, o que significa que ele adora frutos. E adivinha, os grãos de café vêm de frutos ou café é um fruto? Então como é feito o café Jacu? Bem, os grãos de café são coletados das fezes do Jacu. Isso mesmo, das fezes. Os produtores recolhem as fezes, deixam-os secar e, em seguida, realizam a limpeza dos grãos. Isso torna o café Jacu um dos cafés mais caro do mundo. E o Jacu só come os melhores frutos, ele é enjoado. Ele separa os melhores frutos para comer, realizando uma espécie de coleta seletiva dos grãos. Outro fator que influencia o preço do café Jacu é a legislação brasileira, que proíbe a criação de Jacus em cativeiro. Então aí está o café Jacu, um grão exótico cheio de sabor e aroma, e produzido de maneira verdadeiramente única. E você teria coragem de tomar o café Jacu? E olha que ele é bem caro, hein? Ele varia de 700 a 1000 reais o quilo do café. Inscreva-se no canal, grande abraço, fique com Deus e até mais.